Olá, até que enfim o fim de semana vai ser de praia com muito sol e calor em todo o estado. O tempo firme permanece no sábado e no domingo sem risco de chuva. No Vale dos Sinos, sol entre poucas nuvens em todo fim de semana. A mínima será de 20 e a máxima não ultrapassa os 31 graus. No Vale do Paranhana, a predomínio de sol na maior parte do período, as temperaturas ficam entre 19 e 31 graus. O tempo aberto com sol e calor permanece também no Vale do Caí em todo fim de semana. A mínima será de 19 e a máxima de 30 graus. Na região das Hortências, sol entre nuvens. As temperaturas ficam entre 15 e não ultrapassam os 25 graus. No litoral, vai dar praia neste fim de semana, deve fazer sol na maior parte do período. A temperatura oscila pouco, entre 20 e 27 graus. E em Gravataí região, o tempo será praticamente igual às demais regiões. Sol na maior parte do período e faz muito calor. A mínima será de 20 e a máxima pode atingir os 30 graus. Bem, agora você já está informado sobre a previsão do tempo para este fim de semana. Então, se organize e aproveite. Até mais!